Charity, calma, 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 essa é mais uma do DJ Nego Kicks, tá? Deus me liga, socorro! Eu passei e tu se impressionou, e o teu jeito de melhor te revelou E na mente já vê a maldade, as ideias se bate, o mistério te esvendou Vem com nós e fica a vontade, cola comigo e vamos curtir a night Área VIP, diferentes drinks, elas não resistem, já cola na grade Tocas top, tiangra na bota, isso parece um desfile de moda Só as gatas de beleza rara, mas elas se amarram no que a gente porta Porta só os trajes da moda, parando tudo dentro do novo Corolla E o financeiro deixa elas iludidas, fala que o meu bonde é vida e que os menino é foda Ela diz que os menino é foda Ela diz que os menino é foda Ela diz que os menino é foda Eu passei e tu se impressionou, e o teu jeito de melhor te revelou E na mente já vê a maldade, as ideias se bate, o mistério te esvendou Vem com nós e fica a vontade, cola comigo e vamos curtir a night Área VIP, diferentes drinks, elas não resistem, já cola na grade Tocas top, tiangra na bota, isso parece um desfile de moda Só as gatas de beleza rara, mas elas se amarram no que a gente porta Porta só os trajes da moda, parando tudo dentro do novo Corolla E o financeiro deixa elas iludidas, fala que o meu bonde é vida e que os menino é foda Porta só os trajes da moda, parando tudo dentro do novo Corolla E o financeiro deixa elas iludidas, fala que o meu bonde é vida e que os menino é foda Ela diz que os menino é foda Ela diz que os menino é foda Ela diz que os menino é foda Obrigado.